Vamos seguindo com o nosso programa porque, olha, uma operação nacional foi deflagrada em Dourados para cumprir mandados de prisão contra esquema fraudulento de criptomoedas. Você sabe o que é criptomoedas, meu querido? Você que está me acompanhando agora, não sabe? O Gileal vai explicar para você e tem os detalhes dessa informação. Põe na tela do pulseira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, Dourados foi alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco em um âmbito nacional nessa quarta-feira. Essa operação tem como alvo cumprir mandados de prisão contra um esquema fraudulento de criptomoedas. Em Dourados, com apoio do SIG, o setor de investigações gerais, já foram executados dois mandados de busca e apreensão e também de prisão nos bairros São Francisco e Jardim Alínia. Um dos alvos foi Marcos Valvém, de 47 anos. Os agentes apreenderam duas pistolas 9mm, joias, cheques que estão sendo analisados pela polícia e cerca de 300 mil reais em dinheiro. Isso tudo dentro de sua própria residência. Isomar Galeano, nosso correspondente lá da cidade de Dourados, conseguiu a fala do delegado titular do SIG, doutor Eliel Raimundo, que explicou mais sobre o caso. Vamos ouvir essa sonora do delegado agora. No dia de hoje, nós realizamos o cumprimento de um mandado de prisão e dois mandados de busca e apreensão na cidade de Dourados, decorrente dessa operação, realizada em vários estados, mas organizada e sob responsabilidade da Polícia Civil de Pernambuco. Então, o pessoal da Secretaria de Segurança Pública lá, da Polícia Civil, entrou em contato com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul e solicitou apoio no cumprimento desse mandado de prisão e de mandado de busca e apreensão na cidade de Dourados, que foram realizados na manhã da presente data. Isso basicamente seria isso. Seria a lavagem de dinheiro decorrente do tráfico de drogas, principalmente através de criptomoedas. Então, foram dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão, que foi cumprido, de prisão temporária. Ele é suspeito, segundo a polícia, de participar de um esquema fraudulento de criptomoedas. Além disso, conforme informações apuradas, a operação de hoje visa combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. Eu volto com você no estúdio, Rodrigo.